Boa noite, presidente, a mesa diretora. Só um pouquinho aqui que eu... Obrigado, vereador. As vereadoras, vereadores, a plateia que lota as dependências da Câmara, reivindicando principalmente os moradores do conjunto habitacional Vida Nova 2, do projeto Minha Casa Minha Vida, que aqui estão para reivindicar a sua continuidade nas habitações nas quais já estão colocados. Então, têm o apoio desta casa, podem ter certeza que essa luta de vocês não vai ser sozinha. Todos os vereadores aqui, no que puderem auxiliar, vão estar auxiliando. Acredito que o vereador Adir Preto está montando já uma comissão especial que vai ser composta por todos os partidos, para a gente estar se reunindo com a Caixa Federal, com a Prefeitura Municipal, o nosso coordenador da habitação, o Silas, com certeza também está aberto ao diálogo, para que a gente possa encontrar uma solução junto a quem administra o programa Minha Casa Minha Vida, para que vocês que estão interessados em permanecer nas residências, que estão já habitando elas, cuidando das casas, possam permanecer. A gente sabe que muitas pessoas abandonaram as casas, não deram valor a esse projeto importante, e vocês que estão lá utilizando, morando e cuidando, merecem com certeza permanecer. Então, o que estiver ao nosso alcance, a gente vai estar apoiando, com certeza, porque a habitação é um direito público, é um direito das pessoas, e é uma luta importante, que muitas pessoas lutaram para ter o direito à moradia e para que esse projeto fosse instituído no nosso país, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, contem com o nosso apoio. Eu gostaria, senhor presidente, também, de usar esse espaço para parabenizar o Grupo Máscara pela realização, pela iniciativa da realização da atividade da Sexta-feira Santa, da Paixão de Cristo, parabenizar os apoiadores culturais pela iniciativa e, principalmente, a Secretaria Municipal de Cultura pelo investimento dedicado à ação, os R$ 15 mil, muito bem investidos naquela atividade, o Grupo Máscara, que tem 25 anos de história na nossa cidade, 25 anos empreendendo, 25 anos trazendo cultura, entretenimento, arte, participando de diversos festivais pelo estado afora, com diversas premiações e nunca antes na história da nossa cidade se sentiu valorizado. Nos últimos quatro anos, não teve nem local para ensaiar, não teve apoio nenhum do poder público, então, quero parabenizar a secretária Laura Jala pela iniciativa de abraçar o projeto do Grupo Máscara e de apoiar a Paixão de Cristo. Tenho certeza que aquelas milhares de pessoas que acompanharam lá a caminhada da catedral até a procissão da catedral, até o Monumento de Fátima. O ano que vem será dobrado ainda o número de pessoas e, em breve, será uma atividade turística do nosso município, a Paixão de Cristo. Então, parabenizar a Secretaria Municipal de Cultura e dizer ao vereador Adir Preto e a todos aqui que estão nessa luta pela moradia, que podem contar com este vereador, podem contar com o PCdoB, podem contar com o nosso coordenador da habitação, Silas Marques, para que a gente busque as alternativas, para que vocês não percam esse direito importante, que é o direito à moradia. E sabemos que o governo golpista do Temer já acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, e, então, nós sabemos das dificuldades que teremos para novos investimentos em habitação na nossa cidade. Por isso, a importância da manutenção de vocês nas suas residências. Contem conosco. Obrigado.